A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL infelizmente não dá pra ele continuar lá na fazenda na vida com a gente chega um momento mesmo a gente querendo o corpo não aguenta é o peso da idade dona esse foi o melhor peão do meu pai meu também fala pro Afonso cuidar bem dele não fica-se não peão eu venho visitar você muito obrigado por tudo viu eu venho eu venho eu venho eu venho eu venho O vovô veio morar com a gente. O vovô veio morar com a gente? É verdade isso, Mia? Infelizmente é. Um homem que eu acho que é o patrão dele trouxe ele, disse que ele não dá conta mais de trabalhar, que eu sei que tem que cuidar dele agora. E ele chegou que hora? Agora de manhã. Está lá em casa? Sim. Só pode ficar tranquilo, viu pai? O que eu comer o senhor come, o que eu beber o senhor bebe. É verdade. 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 Afonso! Não vai dar pro seu pai continuar aqui com a gente, não? O que ele fez? Nada, mas é por isso mesmo, ele não faz nada, só come, bebe e dorme, come, bebe e dorme o dia inteiro. E tá acabando com as frutas, você precisa de ver o que ele fez com os mamão lá da horta, viu? Vai me dizer que ele cortou os pés de mamão. Não, ele não cortou os pés de mamão, mas ele tava fazendo vaquinha, boizinha, que estranho pro Pedrinho. Você tá rindo, Afonso? Você tá rindo? Eu não tô vendo graça nenhuma nisso. Eu não tô vendo graça nenhuma. Eu não tô vendo graça nenhuma. Perdi a vontade de comer. Fica assim não, pai. Com o tempo ela costuma. E amanhã é um novo dia. Afonso? Afonso? Ah, o que que foi, mulher? Você toma a providência só do seu pai. Não, você quer que eu faça o quê? Você quer que eu mande o véi embora? Ou ele vai, ou eu vou. E ainda leva o Pedrinho junto. E aí? É. E aí? 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 A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL É, pai, pelo jeito o senhor ouviu a minha conversa ontem à noite com a mulher, né? Então o senhor já sabe o que eu vim pedir. Eu nem preciso pedir. Ó, o senhor leva esse couro de boi que eu curti, e ele vai servir de abrigo aí, onde o senhor dormiu. A CIDADE NO BRASIL 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 O que você quer com esse pedaço de cor que o seu avô ia levar, meu filho? É que um dia eu vou casar, o senhor vai ficar velho e comigo vai vir morar. E se a gente se combinar, essa metade desse cor aqui eu vou dar pro senhor levar. Sentindo o peso dos anos sem poder mais trabalhar, o velho peão estradeiro com seu filho foi morar. O rapaz era casado e a mulher deu um picado. Você manda o velho embora se não quiser que eu vá. E o rapaz, coração duro, com seu velho foi falado. Para o senhor se mudar, meu pai eu vim e pedi. Hoje aqui da minha casa, o senhor tem que sair. Leve este couro de boi que eu acabei de curtir. Pra lhe servir de coberta, aonde o senhor dormiu. O pobre velho calado pegou o couro e saiu. Seu neto deu oito anos e aquela cena assistiu. Correu atrás do avô, seu paletó sacudiu. Metade daquele couro chorando ele pediu. O velhinho com o ouvido, pra não ver o neto chorando. Partiu o couro no meio e pro netinho foi dando. O menino chegou em casa, seu pai foi lhe perguntando. Pra que você castigou, que seu avô ia levando? Disse o menino ao pai, um dia vou me casar. O senhor vai ficar velho e comigo vai morar. Pode ser que aconteça, de nós não se combinar. Esta metade do couro, vou dar pro senhor levar. O senhor vai ficar velho e comigo vai morar.